Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta num jogo que há muito tempo eu não gravo e não jogo também Que é o Pixel Gun 3D, quem é das antigas conhece e ele lançou pra PC, fiquei com muita vontade de jogar e trazer aqui pra vocês E vamos ver se eu gosto, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e se embora Galera, cá estamos no Pixel Gun 3D, mas o que que acontece? Por que que eu tô trazendo esse vídeo? Porque esse jogo lançou pra PC recentemente, tá? E eu não sabia, e eu joguei isso aqui há muito tempo, tá? Bastante tempo atrás, que era só pra celular e aí lançou pra PC e como ele é... Mano, tomara que essa música não tenha copyright Se você estiver chutando a música, é porque tá de boa Bom, vamos lá, eu não sei qual que é a minha conta, eu não sei se foi resetado ou enfim Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui, tá? Botão esquerda, tira Ok E galera, tem jogo saindo pra PC, cara Vai ter um jogo mais pra frente aí de algo que eu já gravo, não sei se eu posso trazer pra vocês ainda, tá? Mas vai sair pra Steam e vai ser bacana Mas é de um jogo que vocês curtem, que eu trouxe bastante recentemente Quem sabe eu continue trazendo bastante agora que vai lançar pra PC, tá? Bom, esse daqui é o Pixel Gun 3D Vamos escolher algum personagem aqui Você pode alterar mais tarde, né? Eu acho que eu tinha colocado até a minha skin dentro desse jogo, mas eu vou escolher o Slender E vamos colocar Eric K Ótimo apelido, ótimo apelido Aceitar E cá estamos Mano, eu tô jogando desde o início, tá? Então por isso que eu joguei o tutorial Tutorial bem simples, esqueci de pegar água pra mim E vamos lá Vamos ver como que é isso aqui Quem que é do meu time? Eu sou do time azul? Eu consigo correr Não consigo Ah tá, consigo pular assim Só que o pulo dele, ele é meio estranho, né? É, mas tem um... Só definições Música Deixa mais baixinho, né? Tá, aqui, ó 25 de música Cara, eu vou tirar a música, mano Essa música não tem nada a ver com o... É, mas não Mas daí fica totalmente sem música, né? É que a música não tem... Não tem nada a ver com o... Com o jogo, cara Bom, vamos lá Sensibilidade Eu tenho que testar Ok, abate duplo Vamos ver até onde eu consigo Isso aqui é um jogo... Normal, né? Opa Opa, amigo Não Não Que isso? O cara queria me matar na faca Tô sem munição Tô sem munição Calma Calma O cara queria me matar na faca, mano Saia Ai, mano Que desgraçado Mano, vou ficar jogando na Sniper Ficar jogando na Sniper Toma esse HS Toma esse HS Tá... Tá invencível Errei Carrega Toma 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 Recua Recua, recua Recua Acabou munição Acabou munição Eu não sei que tiro... Que arma é essa Ah, não Essa aqui é a arminha Pera Calma Peraí Fica escondidinho Peraí Que recarregou mais a Sniper aqui Ah, mas vai acabar o tempo Vitória Tá bom, né? 22 abates E a gente vai ganhando coisinhas aqui XP A gente tem um caminho de progresso Aqui, ó Ok, a gente chegou no nível 2 Onde eu liberei um mapa ali, né? Disponível pra compra Legal Vamos continuar Esse jogo aqui parece que já tem há 10 anos Tá? Pelo que tá aparecendo ali Ok, grátis Item comprado Se eu quisesse comprar isso aqui, eu comprava É... Aprimorar armadura Eu posso comprar também, né? Tá Não vou gastar Com nada por enquanto Aqui é os combates Em grupo Posso escolher o mapa que eu quero Mas eu vou no aleatório Porque daí eu acho que eu caio no mapa Que tem players, né? Ó, esse aqui tem 3 minutos Tá, troquei Troquei Sniper Sniper não A arma Calma Calma que eu não preciso ficar dando zoom Não preciso ficar dando zoom, não Tentando salvar um amigo meu lá do outro lado Calma aí que eu vou pegar isso aqui, ó Toma Ai Ai Com calma Com calma Nossa, tem errado aquele tiro Deixa eu sair daqui Morri Caramba Caramba, mano Muita gente juntou ali Mas é sempre aqui que rola treta, né? Calma aí, amigo Você não vai avançar, não Não vai avançar, não Deixa eu vir aqui, ó Consigo pegar De cima, né? Tá pregulado O cara tacando fogo em mim O cara tacou fogo em mim, mano Vou carregar um pouco, né? Eita pregulado Deixa eu recuar um pouco Tô pegando fogo Toma Aqui tem um vidro, aqui? Não, né? Tá louco? Não, amigo Desse jeito você não vai me matar, não Não Eita Ai, errei Eu tinha visto alguém aqui, eu acho Ah Deixa eu só sair um pouco daqui Tá acabando o tempo já Ai Ai Tem coisa aqui Acabou Tá bom, né? 34 abates 34 abates E a gente vai subindo Ó, o modo Battle Royale Agora eu liberei Ó, pouse na grande ilha Encontre armas e baús E escape da zona mortífera Último sobrevivente Vence Vamos ver se a gente já consegue trocar Aqui, ó E tem recompensas Que a gente entra todo dia Que ganha alguma coisinha Tem as compras aqui Tudo mais, né? Bem clássico mesmo De 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 jogo de celular Centro de eventos Todas as principais atividades Do jogo num lugar só Toque no botão e mergulho Em um mundo de infinitas Possibilidades incríveis Descobertas Centro de eventos Ok Legal Aqui mostra, né? Como que tá a data dos eventos Central de tarefas Ganhei aqui 10 coisinhas E aí aqui, ó Conclua 3 tarefas Joga uma parte Do mapa piscina clássica Obtenha 3 chaves E abra um baú de novato Na loteria Como que eu abro isso? Bom, não tenho Não sei Mas acho que eu consigo Ir aqui no mapa Mano, isso aqui é um mapa de CS Counter Strike 1.6 Se o mapa for igualzinho Pelo que parece que é Eu sei Eu sei de qual é salteado Calma Opa Que isso? Canhão alien Eu morri, cara Aqui é legal Como que eu saio daqui? Tem que ser por aqui mesmo? Ah, eu vou Eu vou pegar essa Não Não sei como funciona isso aqui Vou tacar fogo neles Vou tacar fogo Vou tacar fogo Taquei fogo Toma Deixa eu recuar um pouquinho Porque eu tô meio sem vida Legal, cara Toma Toma Não Olha o cara aí Olha o cara aí Não sei se eu acertei Calma Ih, acabou a munição Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Vou morrer aqui 1% de vida Fogo neles Morri Na hora que eu fui Tacar o fogo Mano Todo mundo invadiu 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 Invadiram a nossa área aqui Nossa Acabou a bala Acabou a bala Da primeira arma Ai Meu Deus Ai não Vitória Quase que eu só fui de base ali Gente Pra ser bem sincero Eu acho que ainda Eu acho que ainda tô jogando contra botes Pra ser bem sincero, tá Me parece Mas Tipo assim Espero que não Espero que Sei lá Sei lá É que só me parece mesmo, sabe Avaliação Ok Depois eu tenho que avaliar É Ah, eu posso escolher as armas que eu quero, por exemplo E comprar Legal Fenda no multiverso Ir para o evento Umas coisinhas aqui, ó Skin, né Isso aqui eu acho que é pro Que é pro Battle Royale Novo visual Novo visual Upgrade Grátis Pro nível 2 aqui, ó Foi pro nível 2 Ah, a gente vai subindo o rank da arma também, né E como que a gente coloca um visual nela Aqui Ué, mas não é grátis Eu vou gastar 1 aqui, ó Pronto, gastei 1 Só pra não dizer que eu não usei, né Mano, gostei, cara Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Então, tipo assim Pra mim é tudo novo, sabe Vamos ver aqui mais um Ah, eu não tenho como abrir isso aqui, ó Será que é isso aqui? Eu vou abrir isso aqui Mas eu acho que Pelo nome Tava diferente O que eu peguei? Peguei uma Um combatente de neon Nível 3 Legal, né Foi isso? Deixa eu ver se eu Se eu Se eu terminei a missão Terminei Tava certo ali mesmo Achei que o nome tava diferente Resgatar a recompensa Upgrade primário Legal Ah, e agora A etapa 2 A etapa 2 E assim vai, né Elimine 10 oponentes Com uma arma de categoria Primária Recompensa de modo diário Battle Royale Eu vou colocar aqui, ó Battle Royale, tá Vamos colocar um Battle Royale Só pra ver como é que é E ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Finalizando segura Luta e vença Beleza Dicas Não quero gastar agora Modo solo Vamos ver, né Mano, bacana, galera Ó, aqui já começa a ter uns players mesmo, sabe Já tem, ó Os nomes ali Já tem players mesmo Legal, legal, gente Se vocês quiserem jogar Pixel Gun 3D 3D Tá Por que que tá mostrando ali? É pra eu me jogar ali? Eu nem sei como que joga Mas eu vou cair ali Paraquedas abre sozinho? Deve abrir, né Aqui, ó Abre sozinho mesmo Ok Ah, eu joguei a arma Como que eu troco De posição Essa arma aqui Aí eu tô colocando Armadura Aí eu bato com a pá Nessas caixas aqui É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Toma Já foi o primeiro Perco vida aqui Não Deixa eu pegar isso aqui I B B a gente joga a arma fora Tá louco, rapaz Cara maluco, né É a munição Bom Eu tô com uma arma vermelha aqui Que Pelo que eu acho É uma arma boa, né Ó Esse aqui é o kit, ó Ai Que susto, amigo Que susto Tá Bom Zona de perigo está próxima Vamos ver se a gente acha alguma coisa, né É Granada Ó, amigo Que susto Será que eu tô usando essa arma aqui ainda, né Não tô usando nem a vermelha Inclusive ele tava com uma arma vermelha Eu não sei qual que é melhor, na real Pra ser bem sincero Não sou nem eu que acho eles direito, né É, nem sou eu que acho eles direito Opa Caixa brilhante Caixa Dourada Olha aí, ó Isso aqui parece ser uma sniper braba É, parece que é uma sniper braba isso aqui Isso aqui é uma metralha É Nada interessante A zona de segurança Diminuiu Mais um já foi É Enquanto é isso Deixa a arma equipada, né Por via das dúvidas Não dá pra subir aqui Não vejo ninguém Opa Ele tava atirando em outro Não tava, não Ó, caiu um airdrop ali, ó Eu acho, né Ou vai cair Não, tá caindo É Tá Bom, peguei uma roxa Que parece ser melhor Susto, amigo Os dois no mesmo lugar Vitória Ok Eu fiz 4, 5, 5 pontos Com 8 abates O segundo lugar aqui Fez 5 abates Ok, ok Ganhamos já a primeira aqui Agora liberou recurso amigo E conforme a gente vai jogando Vai liberando mais modos E aí acho que mais missões também Pra gente fazendo De acordo com os modos, tá Mano, gostei bastante Do jogo Tá, eu já tinha jogado anteriormente Porém ele não tava desse jeito Visualmente até Ele tava mais complexo De entender O que que eu estava fazendo No jogo Né E Tô achando bacana, cara É um joguinho bacana aí De Tipo assim Passar um tempinho Temos o passe aqui também, né Como todo jogo Skin muito da hora Que se eu quisesse ativar Logicamente eu não tenho Muito bacana Cumprir Temporada de aniversário do Multiverso Acho que agora de fato Liberei O evento, né Aqui são O nome ali das coisas Olha que legal, cara Que da hora Coração de dragão Esse é do passe, né Ira do dragão Protetor de vitral Libélula de vidro E aí Mas tem como pular, né Agora que eu vi aqui Será que vai começar A mostrar tudo de novo? Começa a mostrar tudo de novo Mano Muito bacana, tá Pra ser bem sincero Gostei muito Gostei muito Se vocês gostarem Posso trazer Mais conteúdo disso, tá Posso sim trazer Por quê? Porque eu prefiro jogar no computador Enquanto tava só no celular Eu acabo não tendo Muita vontade É mais ou menos O que acontece às vezes Com Brown Stars Mas é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu, um abraço Do Eric Falou Tchau Tchau Tchau